Olha quem está por aí Olha quem está aí, tenta descer só Viu? 3, Delta 2, United, Sierra United Tá bom? Tá bom Chamando sozinho Eu vou bem espotar ele Ou ele parou? Olha aí Eu vou bem espotar ele Eu vou bem espotar ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come on Take it Take it in English Long path On 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.